E o que vocês fazem nessa nossa rede social é totalmente a responsabilidade de vocês. Cara, não dá pra voltar atrás e reescrever, não dá pra apagar, tá tudo registrado. O que dá pra fazer, e esse recado é pra você que fica e pra você que sai, é olhar pra frente e ver como é que vai ser a partir de agora. E tomem cuidado também, todos vocês, com o maior perigo de uma rede social como a nossa, que é a tal da bolha, que é quando a gente se isola na nossa bolha, não ouve nada do que tá acontecendo, fica só se reforçando, só ouve as pessoas que concordam com a gente, a bolha vai crescendo, e uma hora essa bolha estoura, e dói, hein? E hoje, o público do Big Brother Brasil elimina você. Patricks. O que? O que? O que? Ai, ele é... Dois filhos, não. O que? Pô, eu tô diferenciado aqui dentro. Caralho, velho. Caralho, o que? Caralho, o que? Tá bom, cara. É a nossa amizade lá fora, irmão. Meu moro. Caralho. É o cara. Vamos ver. Gente, acontece, não tem problema. É isso. Só vamos descobrir quando todos saírem, vamos ver. Tamo junto. Tudo que eu fiz aqui. Ai, meu Deus do céu, meu coração. Vai, eu te amo, vai. O que tá acontecendo lá fora, a gente não sabe. Mas seja o que for, fiquem fortes aqui e lembrem de tudo de bom que a gente viveu. Tudo, 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 tá bom? Acabou, isso aqui acaba. Ei. Tá bom? E lá fora a gente vai ser muito feliz, tá bom? Tá bom. Amo vocês demais, a gente sabe que isso aqui é forte. Vai com Deus. Mochila. Olha o nosso avô lá. Tá? Posso ir? Vai com Deus, hein, Xim? Nossa, ótimo. Não tem problema, cara. Não tem problema de fazer o serviço, tem problema. Não tem problema de fazer o serviço, tem problema de fazer o serviço. Vai, pode, tá? Vai, Deus do céu. Amém. Meu Deus, gente. Vai pro coração do palha, se eu for uma pessoa sensacional, tá bom? Obrigado. Tô com a consciência tranquila. Obrigado por tudo, você é aplausível. Tá com a consciência. Falou, galera. Um abraço. Não, não, não. Ah, não presume. Vai com Deus, não se esquece, gente. Ah, tô te esperando lá. Não se esquece, tá? É com Deus. Aê, Black Annie. Valeu. Pela lógica, quantas mulheres saíram até agora, só pra eu lembrar? Zero. Zero? Zero. Só homem ou pior? Só. Pela lógica, todo mundo que estava ao redor do Felipe, cadê? Se mandou. Saiu? Pela lógica, duas amigas no paredão, contra um. Então, vamos ao resultado. Pela lógica, quem sai hoje é a Bianca. Eu senti, era a minha hora de ir, então. Seja forte, eu torço por você. Amiga, fala pra gente, mamãe. Pau. Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. Era a minha hora de ir. Eu acho que aqui dentro eu vivi o que eu tinha pra viver. Mas eu tenho um universo lá fora me esperando e eu quero passar pra vocês a frase que eu sempre digo pra mim. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz de realizar o que você quiser. Talvez esse jogo não tenha sido boa, mas o que eu estava esperando lá fora, o meu trabalho lá fora, ali sim é onde eu sou realmente boa. Sejam bons em tudo que vocês acreditarem. Sempre. Tá bom? E a gente se encontra. Aproveitem muito essa oportunidade, aproveitem demais. Tô muito feliz por ter conhecido pessoas tão fodas. Tô muito feliz por ter conhecido pessoas tão fodas. revigorado. Mas não se engane, paredão não é poder, gente. Não vá ao paredão. O paredão é o momento de maior vulnerabilidade no jogo. Você não tá fora, você tá de joelhos, nu, na frente de milhões de pessoas, implorando pra ficar, pedindo por favor, me deixa ficar. Aí você fica, você sente aquele negócio. Só que esse sentimento não é seu. Essa endorfina não é sua. Foi o público que te deu. Te deu ou não? Emprestou. E ele tira na hora que ele quiser. Quando você se coloca no paredão, falam, ah, isso pode ser prepotência. Não, pode ser autoconfiança. Mas é aquela coisa. Se você jogou certo, foi brilhante. Se você jogou errado, aí é outra coisa. O que será? Rafa, hoje você fica. O que será? Babu, você fica também. E onde você tá eliminado? Morre, garota. Morre, garota! Morre, garota! Morre! Meu Deus do céu! Eu tô pra... Morre, por onde você tá ativa de férias agora? Morre! 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 Andou! Obrigada, calma! Boa sorte, sucesso! Aproveita muito, gente! Só na mão! O que foi, Rodrigo? Meu físico vai acreditar. Tá bom? Eu também, meu Deus. Valeu, meu. Aproveito. Não, tô aqui. Obrigada, meu Deus. Que lindo, gente! Que lindo! Que lindo! Comemora, comemora! Vai me demorar mais que nada! Obrigado, Brasília! Ela tá imune, mano. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tá bom? Não. Acho que não faça isso Mas, não faça isso, idiota! Relaxa. Não, vem lá. Me un 1 não! Me unfta, não. Me un 2 não! Não, não, não. Coloca a canta na terra embaixo aqui não. Não vou acabar. Tá bom? Obrigada. Aproveitem muito. Eu amo vocês e lá fora a gente se vê. Tchau, Pio. Parabéns, Alfa. É óbvio que fora todo mundo deve estar vendo a mesma coisa também. Porque não é possível que 12, 14 pessoas aí dentro tenham a mesma opinião, falem a mesma coisa, concordem com tudo e que aqui fora não estejam concordando. Simplesmente não dá. E ontem ficou claríssimo pra nós que vocês têm a mesma opinião sobre o paredão de hoje. Ele é óbvio pra vocês. E ele é óbvio pra nós aqui também. Só tem uma diferençazinha. O resultado. Quem sai hoje é o Daniel. Não, 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 é mentira. Não, 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 não. Não é verdade. É mentira. Não, practicesi. Não é verdade. Que consigo humilha. Não. Ah, não, 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 não. Acontece, gente. Vai fazer o quê? Acontece, meu amigo. Amor. Pelo amor, que você tem a Deus, a mentira. Amor de Deus. Esse caminho é incrível. Não vou conseguir. Você vai ter sua casinha, vai ter minha também. Vai ter tudo. Vamos, vamos. Obrigado por tudo, por tudo, por tudo. Por todo o amor que vocês me deram, tá? Desculpa qualquer coisa. Obrigado por tudo, tá? Mais incrível. Oi. Obrigado, gente. Obrigada, eu gostei, meu irmão! Eu espero voltar! Eu espero voltar! Eu espero voltar! Mão de Deus! Me faz a nossa camisa! Tchau! Obrigado! Obrigado! Obrigado, meu Deus! Obrigado! Você é demais! Meu Deus! Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que aconteceu? É mentira! 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 Mentira, mentira! Mentira, mentira, mentira! Esse paredão é mentira, esse paredão é mentira! Esse paredão é mentira! Pelo amor de Deus! Eu não quis fazer, não. Não é verdade. Eu não tenho certeza que falei. Não é, não pode ser. Não, não. Não, não. Pensei que não seja. Não, acho que não existe. Não, não existe. Ele falou, gente. Para a gente parar de criar... Ele falou. A gente tem. Gente, gente. Ele falou.